A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Piés Piés, Leo Piés Piés, piés Vem, eu vou te dizer. Um, aqui atrás. Vou te mostrar. Ei, não me ouço. Eu ouço. Eu ouço. Eu não me ouço. Eu não me ouço. Quedou. Quedou. Ei, barba. Não. Eu não me ouço. Não me ouço. Estou.